É uma nave assombrosa que eu sonhei em ter Que eu sonhei em ter É o Iggy Fakissan, hein? Mais uma, né? Ave Maria, tinha que ser o Diurea É uma nave assombrosa que eu sonhei em ter Sonhei mais quando eu acordei que eu pude conquistar Ela fazendo top, lezinho, alto e tetê E nós toco colocando amiga pra mamar E é como uns bicos sujos tentar entender Te entreter ao ponto de você se alucinar A vida é linda, nós debaixa e sabe viver Tirando onda e deixando a onda me livrar Pra um sou chavoso, nego paloso Vou desenvolto no toque E as bebê hoje que chore Nós estica na pista e sobe Pra um sou chavoso, nego paloso Vou desenvolto no toque E as bebê hoje que chore Nós estica na pista e sobe Nós estica na pista e sobe Nós estica na pista e sobe Ave Maria, tinha que ser o Diurea É uma nave assombrosa que eu sonhei em ter Sonhei mais quando eu acordei que eu pude conquistar Ela fazendo top, lezinho, alto e tetê E nós toco colocando amiga pra mamar E é como uns bicos sujos tentar entender Te entreter ao ponto de você se alucinar A vida é linda, nós debaixa e sabe viver Tirando onda e deixando a onda me livrar Pra um sou chavoso, nego paloso Vou desenvolto no toque E as bebê hoje que chore Nós estica na pista e sobe Pra um sou chavoso, nego paloso Vou desenvolto no toque E as bebê hoje que chore Nós estica na pista e sobe Nós estica na pista e sobe Nós estica na pista e sobe Nós cria, eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pista Ave Maria, tinha que ser o Diurea